o pessoal olha só esse meu gato aqui ó é irmão e aí meu gatinho vamos ficar um pouquinho embora a brincar não tô a fim de brincar não quero não não eu quero não não deixe de fazer coisa deixa fazer com as canelas safado você não vou te morder arrumar me morder vai eu vou te morder se você ficar fazendo costas safado uai morder né é vem morder viu vem a seu menino bonito você tá tão quietinho hoje né tava se escondendo dos cachorros né é tava escondido mesmo eu não quero apoiar daquele cachorro principalmente do Kiko aquele sem vergonha ah ah tá com medo do Kiko né sem vergonha tá com medo do Kiko hein tô mesmo então aí aquele Kiko nunca vai fora minha cara ah bicho lindo papai vai a cara do meu gatinho né é o meu menino de papai vai dormir vai vai dormir meu chaninho vamos 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 né ai nada seu gatinho né vamos aí ó um sorria um sorria sorria né sorria pai olha para a câmera né não só ir para câmera a cara do Zé preguiça aí ó é o Zé preguiça viu Epa não é moda Epa 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 aquele poder é é não viu não comece não viu não comece viu não comece viu e o que 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 é é é é é é é gatinho não comece não viu seu bicho e e aí